Mesmo coberta de razão Sente frio, não aquece o coração Sempre pergunta onde a direção vai Nos levar, vai te mostrar algum lugar pra nós Mesmo coberta de razão Sente frio, não aquece o coração Sempre pergunta onde a direção vai Nos levar, vai te mostrar algum lugar pra nós É no dia a dia que me faz lembrar De todos os motivos que me faz sorrir Sinto com você, eu me sinto melhor Me ilumina aqui dentro Falar dos seus problemas sem nunca chorar Mas quando você chora, tô aqui pra você Quero te desejar quem é de melhor Sou safado por inteiro Então você não, não, não tem Adoro você, sou mais você Entenda tua visão, fala tua opinião Mesmo coberta de razão Sente frio, não aquece o coração Sempre pergunta onde a direção vai Nos levar, vai te mostrar algum lugar pra nós Joga o jogo, mamacita Pergunta onde a direção vai nos levar, vai te mostrar algum lugar pra nós Onde eu for te levar, vai te mostrar algum lugar pra nós Onde eu for te levar, vai te mostrar algum lugar pra nós Fala pras amigas que hoje tamo calmo Que eu já encontrei em você tudo que quis Hoje é tudo nosso, eu vou me deixar levar Que eu acredito em quase tudo que diz Que se tem a gente é sempre no céu azul Todo dia parece ser mano em Paris Você me envolve até na sua maneira de olhar Então me fala Todo jogo, mamacita Sinta, sinta, o que mal é do que você pensa Vem cá, se precisa você me liga Sabe que eu tomo todo dia Aqui se roga mamacita Yo, te quedo louco na chiquita Vem cá, pode trair tus amigas Só toca a minha culpa e te desea mais Você ama 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 mais Ai 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 Eita